Olá pessoal, hoje na nossa aula sobre distúrbios de desenvolvimento eu vou falar sobre transtornos de humor. Conforme eu já expliquei para vocês, eu vou comentar sobre alguns transtornos que aparecem em conjunto muitas das vezes com os distúrbios de desenvolvimento e acabam afetando as condições de vida do indivíduo que tem esse distúrbio de desenvolvimento. O primeiro deles é o transtorno afetivo bipolar. Eu vou falar hoje, vou falar também sobre a depressão, tanto a depressão bipolar quanto a depressão maior ou unipolar. Então sejam bem-vindos. Então antes de descrevermos os distúrbios de neurodesenvolvimento, a gente sabe que o termo mais correto é distúrbio de neurodesenvolvimento, mas o nosso estudo se chama distúrbios de desenvolvimento porque eu falo do desenvolvimento de uma forma geral, inclusive falando de transtornos, né? E não só dos distúrbios, ou seja, são condições que afetam também de uma forma ou de outra o desenvolvimento da pessoa. transtornos comuns atualmente, seja pelo avanço nas pesquisas, no avanço nas ciências, pessoas procurando mais diagnósticos corretos, mas o fato é que são bastante comuns, são os transtornos de humor, os transtornos de personalidade e os transtornos de ansiedade, tá? Não só por aparecerem frequentemente junto com os distúrbios de desenvolvimento, né? Eu vou falar deles, mas também porque eles têm essa relevância na sociedade atual, seja pelas condições em que a gente vive, seja por a gente estar saindo de um período aí de pandemia, né? O fato é que esses transtornos, eles vêm geralmente acompanhando o TDAH, a dislexia, os transtornos de desenvolvimento, os distúrbios de desenvolvimento propriamente ditos, né? Eu vou falar primeiro do transtorno de humor. É mais raro a gente vê-lo relacionado com o distúrbio de desenvolvimento, mas pode acontecer, tá? Os transtornos de humor, eles são relatados já no DSM-IV, né? Como alterações de humor que aparecem numa classe denominada perturbações de humor e envolvia quadros clínicos nos quais se verificam as oscilações de humor ou estado de ânimo, tá? Os polos são a tristeza excessiva, depressão e a exaltação excessiva, que seria a mania, que seria uma euforia quase que descontrolada. A mania, ela pode chegar a vários extremos, a gente vai ver isso, e são chamados de episódios de humor. Até hoje, né? As pessoas costumam falar sobre isso. O diagnóstico era fundamentado na presença ou ausência dos episódios de humor, né? O episódio depressivo maior ou o episódio maníaco, que são os dois polos, né? Relatados no DSM-IV e na constatação de, no mínimo, cinco dos seguintes sintomas típicos, que são alteração do peso e do apetite, alteração do sono. A pessoa em mania, por exemplo, ela dorme pouquíssimo, chegando a ficar até três, quatro dias sem dormir, né? Tirando apenas alguns cochilos. Enquanto que no polo depressivo pode haver insônia, mas pode haver também hipersônia. Então, altera o sono da pessoa. Nós temos alteração motora, a pessoa fica muito acelerada na mania, ou então com uma energia muito mínima, até com dores quando ela está na depressão, fadiga, sentimentos de desvalorização ou supervalorização, dificuldades para pensar, concentrar e tomar decisões, agitação ou inércia, fala excessiva ou mutismo, pensamentos recorrentes de morte ou gastos extravagantes. Percebam que aí os sintomas estão agrupados, mas a gente vai ver aqui na nossa aula que precisa separar os sintomas da mania e os sintomas da depressão, que são os dois polos mais comuns, tá? Então, segundo o DSM-IV, esses sintomas deveriam persistir por um período igual ou superior a duas semanas, podendo comprometer a capacidade funcional, física, social e laboral do indivíduo. Isso, gente, num transtorno bipolar típico, que é o tipo 1, mas a gente vai ver que existem vários tipos de transtorno bipolar. O DSM-V, ele muda bastante aí o cenário desse transtorno, tá? Essa classe de transtornos de humor, ela foi excluída, originou duas novas classes, transtorno bipolar ou transtorno afetivo bipolar e transtornos relacionados, né? E também uma classe chamada transtornos depressivos. Então, ele já deu uma separada aí, tá? As 13 categorias de transtornos que compunham essa classe extinta, elas foram deslocadas, sendo que 10 delas, ou seja, a maioria delas foram colocadas em novas classes, enquanto outras três, chamadas perturbação de humor devido a outra condição física, perturbação do humor induzida por substâncias e perturbação do humor sem outra especificação, elas foram eliminadas por completo. Significa, por exemplo, se eu tiver um transtorno de humor induzido por substâncias, eu não tenho diagnóstico? Tem sim, a gente vai ver que tem, mas com outro nome e uma outra classificação. Isso no DCM-5, que, como eu já disse, vai guiar aqui todos os nossos estudos, né? Já que é o documento mais recente, assim como a CID. Bom, então eu começo a falar dos transtornos bipolais ou transtorno afetivo bipolar. Eu acho muito importante falar desse transtorno, porque muitas vezes ele é confundido com TDAH, que é um distúrbio de neurodesenvolvimento, né? E que a gente vai ver mais à frente quando eu entrar nos distúrbios propriamente dito. E, então, o diagnóstico do... tanto do transtorno bipolar quanto do TDAH, ele costuma levar bastante tempo, porque pode ocorrer da pessoa ter os dois. Mas, se ela não tiver um dos dois, é preciso todo um acompanhamento do histórico, né? Do indivíduo, para que o médico consiga acertar o diagnóstico. Os tipos de transtornos bipolares, gente, são... O tipo bipolar... O transtorno bipolar tipo 1, que é o mais conhecido, né? Se caracteriza por períodos de mania com duração mínima de sete dias, alternados com períodos de humor deprimido, que podem se estender por semanas a meses. Então, pessoas que têm o transtorno bipolar tipo 1, às vezes ficam em estado de mania por semanas, por meses até, depois caem num estado depressivo, bastante intenso, né? Os sintomas do transtorno bipolar tipo 1, eles são mais intensos e ficar meses nessa depressão, tá? Então, em ambos os períodos, ocorrem mudanças importantes no comportamento, na conduta. Fica visível que a pessoa não está ali no seu normal, né? Quem conhece, quem convive com a pessoa, vê que ela está tendo atitudes diferentes, né? Tanto em relação às falas, ao comportamento, à forma de se vestir, enfim. E pode chegar, inclusive, a extremos, né? Então, isso afeta a vida desta pessoa de diversas formas, tá? A gravidade desse estado, tanto de mania quanto de depressão, pode ser bastante alta, com risco de suicídio e outras complicações psiquiátricas, muitas vezes exigindo internação. Então, a pessoa, ela pode entrar no estado de psicose, ela pode ter uma dissociação, né? Pode sair da realidade. Quando ela está no estado de mania ou quando ela está muito deprimida, ela tentar aí o suicídio. É comum o uso de substâncias psicoativas que agravam, né? O estado dessa pessoa. Então, é um tipo bem, o tipo bipolar, o bipolar tipo 1, ele é bastante pesado, né? Vamos dizer assim. E as pessoas têm que usar medicação. O tipo 2 é um pouco mais difícil de ser diagnosticado, porque a pessoa não vai para os polos com essa intensidade, com essa frequência e, às vezes, ela não chega a extremos, né? São episódios de depressão alternados com os períodos de hipomania. A hipomania, ela não chega ao estado de mania. A gente vai ver a diferença de mania e hipomania, tá? Então, tem um estado leve de euforia, de excitação, de otimismo. Às vezes, é um pouco agressiva, porque a pessoa fica irritada, né? A maioria das vezes. Sem comprometer, no entanto, os comportamentos e as condutas, a ponto que as pessoas pensem, nossa, tá alguma coisa errada ali, né? Geralmente, as pessoas no estado de hipomania, elas ficam mais funcionais, elas ficam mais intensas e, até por isso, mais irritadas, né? E depois elas caem ali numa depressão. No bipolar tipo 2, é comum que os períodos de depressão sejam mais frequentes que os estados de hipomania, mas cada indivíduo é um indivíduo, né? Então, a gente não pode aí generalizar. A depressão também não é tão pesada, muitas vezes, quanto a do bipolar tipo 1. A pessoa fica apática, fica se sentindo, assim, sem vontade, sem prazer nas coisas, mas ela acaba funcionando ali, fazendo as coisas. Então, é um tipo muito difícil de ser diagnosticado, costuma levar bastante tempo. transtorno bipolar não especificado ou misto, também é bastante... Esse transtorno bipolar tipo misto é bem difícil de ser diagnosticado, porque, às vezes, o próprio paciente não entende os sintomas a ponto de narrar para o médico conseguir identificar. Eu já vou falar dele, vocês veem o quadro aí do lado, né? Tem os sintomas do transtorno, de uma forma geral, só que eles não se manifestam em número e tempo suficiente para ser classificado em um dos dois tipos que eu acabei de citar. Geralmente, no mesmo dia, a pessoa tem um estado depressivo e um estado eufórico, e depois passa. E isso não afeta nem a conduta, nem a funcionalidade dela, mas, por outro lado, causa um sofrimento muito grande, né? Um sofrimento psíquico. Tem o transtorno ciclotímico, que é um quadro mais leve do que esses que eu citei. A pessoa apresenta oscilações crônicas de humor levemente deprimido, com a hipomania em curtos estados de tempo, podendo ser no mesmo dia. Inclusive, muitas vezes, esses quadros passam despercebidos, né? Sendo que essas pessoas são entendidas como uma pessoa de temperamento instável, difícil, pessoa difícil de lidar. O episódio misto, gente, ele às vezes é confundido com o transtorno ciclotímico, mas ele é um pouco mais grave, né? Lógico, a pessoa tem um sofrimento tão grande que pode chegar a tentativas de suicídio também, né? Há uma rápida alternância de humor, né? Vai da tristeza para a irritabilidade, para a euforia, acompanhada de episódio maníaco e depressivo. Então, tem a aceleração do pensamento, tem delírios persecutórios, alucinação auditiva, insônia, que pode ser grave. A pessoa tem que apresentar todos esses sintomas? Não, a gente vê pelo DSM que não precisa apresentar todos os sintomas para ter o diagnóstico, né? Mas, assim, a agitação psicomotora, a pessoa fica inquieta, fica ansiosa, comportamentos de risco, então a pessoa se coloca em situações, assim, de aventura que podem causar aí danos, né? Na sua saúde, na sua integridade física, se tornam muito impulsivas, hipersexualidade, grandiosidade e também a ideação suicida, porque o sofrimento é bastante grande. Para entender melhor os tipos de bipolaridade, eu coloquei aí, né? Existem seis fases do transtorno bipolar, que é um vídeo do Dr. Renato Silva, eu considero ele, assim, dentre os médicos que vão, logicamente, para o YouTube, né? Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Porque a gente sabe que nem todo médico é um influencer. Mas, assim, dentre todos os canais que eu conheço, o Dr. Renato Silva é o que mais me ajuda no meu trabalho e também na família, porque tem o bipolar na família, ele entende muito do assunto e lá ele tem muitos vídeos, inclusive sobre os episódios mistos, que era um tipo de bipolaridade que eu, por exemplo, não conhecia. Eu achava que existia somente a tipo 1 e a tipo 2. A gente vai estudando, vai se aprofundando e vai vendo que não, que são vários tipos. e ele explica, ele tem vídeos para cada um deles, ele explica como que esse transtorno bipolar, afetivo bipolar, é diagnosticado, como ele é sofrido, tanto para a pessoa quanto para a família. Então, assim, eu considero ele uma referência. Então, vocês podem clicar nesse vídeo e também visitar o canal dele caso haja interesse de se aprofundar um pouco mais nesse tema. Bom, tem um quadro aí que eu achei bastante interessante, porque ele meio que faz um apanhado geral, resume o transtorno bipolar com informações importantes. Então, o que é o transtorno bipolar? É uma doença que se caracteriza pela alternância de humor, ocorrendo episódios de euforia, que é a mania, de depressão e períodos intercalados de instabilidade. O transtorno bipolar se manifesta principalmente entre 15 e 19 anos, mas o diagnóstico pode levar cerca de 10 anos. Inclusive, já vi relatos de pessoas que só depois dos 40 anos é que tiveram, principalmente quando não é o tipo 1, como forma eu expliquei para vocês, que tem sintomas, assim, muito evidentes, né? O paciente que não segue um tratamento pode prejudicar as relações pessoais e pode ter problemas na vida profissional e, inclusive, colocar em risco a própria saúde e a integridade física, conforme eu falei, tá? 21% da população brasileira sofre com algum transtorno mental. 2,2% dos brasileiros são bipolares. Considerando a população que a gente tem, é uma parcela significativa. 5 entre 10 causas de afastamento por incapacitação no trabalho é devido a doenças mentais no país. Por isso que eu achei muito importante que o nosso estudo não focasse apenas nos distúrbios de neurodesenvolvimento, mas trouxesse também esses transtornos, porque, de uma forma ou de outra, eles acabam ou confundidos com os distúrbios, que eu vou explicar, ou muitas vezes aparecem em conjunto com eles, né? O tratamento, gente, do transtorno bipolar, ele é feito com medicamentos como estabilizadores de humor, antipsicóticos, entre outros. O bipolar tipo 1, como eu disse, é muito difícil um bipolar tipo 1 ficar sem medicação. É porque ele vai para o estado de mania ou para uma depressão muito pesada, isso prejudica bastante, né? O tipo 2 até consegue somente com a psicoterapia, atividade física diária, a psicoeducação, que é a compreensão da doença por parte do paciente e dos seus familiares, o controle do peso, do sono, né? Da sua saúde de uma forma geral, mas muitas vezes, em alguns períodos, ele precisa dos estabilizadores de humor. Uma diferença muito clara entre a depressão e a bipolaridade é justamente a entrada do medicamento. Geralmente, a pessoa procura o psiquiatra quando ela está no estado depressivo. Por quê? Se ela está na hipomania ou na mania, ela está se sentindo feliz, ela está se sentindo bem, ela não vai procurar o psiquiatra. Geralmente, na mania, quem procura é a família, né? As pessoas próximas percebem que alguma coisa ali não está errada, não está bem. Agora, quando a pessoa está deprimida, ela procura o médico receito, que é um antidepressivo. Só que o antidepressivo, antidepressivo, para o bipolar, o antidepressivo sozinho, isso o doutor Renato Silva explica muito bem, e outros psiquiatras também, o antidepressivo sozinho, ele joga a pessoa para a mania ou para a hipomania. Para uma hipomania, inclusive, é desastrosa, né? Mesmo que ela não chegue na mania, mas a hipomania dela se torna desastrosa, para ela ficar muito irritada, né? E ela fica, enfim, a qualidade de vida dela cai muito. Então, aí o médico percebe que não é a depressão unipolar ou maior, e sim um transtorno de humor. E essas três fases, gente, dos transtornos de humor, é que vão classificar a pessoa entre tendo tipo um, tipo dois, né? O ciclotímico e etc. Quais são essas três fases? Eu falei da mania e da depressão como dois polos, vocês veem na imagem aí, né? Na verdade, o humor, embora a gente fale de transtorno de humor, é uma questão de energia mental. Então, quando a pessoa está na mania, na euforia, a energia mental dela está disparada, o que, logicamente, lhe dá energia física, e por isso ela fica aceleradíssima. E quando ela está em depressão, a energia dela cai, e ela não tem forças nem para levantar, às vezes, para pegar um copo d'água. Não é porque ela perdeu a força física, é que a energia mental, ela vai influenciar aí nesses estados de humor. A mania, o estado de euforia, é uma sensação de extremo bem-estar, a pessoa fica felicíssima, principalmente no começo, depois, com a falta de sono, de alimentação e etc., ela pode se tornar mais agressiva e mais irritada. Uma aceleração do pensamento e da fala. A pessoa fala tão rápido que as pessoas precisam pedir para ela desacelerar. não é só uma pessoa falando rápido, eu, por exemplo, eu falo bastante rápido, mas é um rápido quase que desconexo. Então, quem convive já percebe que tem alguma coisa diferente. Diminuição do sono, a pessoa pode passar até três dias, quatro dias sem dormir. Eu vi casos na internet de pessoas que falam uma semana sem dormir. Diminuição da concentração, porque vai afetando as habilidades cognitivas. desinibição, a pessoa até muda o vestuário, às vezes, usa menos roupas ou roupas extravagantes para chamar a atenção, de fato. E a impulsividade, essa impulsividade que muitas vezes joga a pessoa, por exemplo, para compras na internet, ela tem altos gastos, ela compra pacote de viagem. Já vi casos de pessoa comprar casa, comprar carro, pedir empréstimo. É desastrosa a mania. E aí, ela sai da mania, ela vai para a depressão, que é o outro polo, que tem alteração do apetite, a pessoa come mais ou menos, perde ou ganha peso devido a isso. O humor deprimido na maior parte dos dias, ela pode até ficar funcional, mas ela cai ali num estado de letargia, praticamente. Então, fadiga, perda de energia, apatia, perda de interesse, de prazer, uma agitação, mas é uma agitação, uma inquietude. Não é a agitação da euforia, que é uma agitação animada, alegre, a pessoa fica toda animada com os projetos dela, projetos que muitas vezes só existem na cabeça dela, que são impossíveis, são irrealizáveis. E ela tem uma tendência ao isolamento, ao contrário da mania que a pessoa quer, às vezes, a companhia de muitas pessoas, inclusive. entre a mania e a depressão, a gente tem a hipomania, que é mais a menos e muitas vezes bem mais curto. Pode durar, às vezes, só alguns dias, né? Raramente passa de um mês, o sintoma mais comum é a irritabilidade. A pessoa fica muito cheia de energia, só que aí, qualquer contrariedade, ela fica extremamente irritada e isso é comprometido também porque ela dorme menos, porque ela tem mais energia mental e física, né? Muitos bipolares na fase de hipomania se sentem bem porque tem mais energia, mais disposição para as tarefas cotidianas, se tornam mais produtivos, mais funcionais. Então, eles não vão procurar ajuda. Demora muito o diagnóstico do bipolar tipo 2, né? Ou outros tipos, justamente por isso, porque na fase de depressão que você vai procurar ajuda e aí você entra com antidepressivo e o antidepressivo te joga lá para a hipomania e você gosta disso. Só que a hipomania, gente, desgasta o cérebro. Isso eu ouvi da boca de uma psiquiatra numa palestra. Diz que a hipomania, ela adoece o cérebro da pessoa. Não é um estado normal. Não é um estado natural. Então, por mais que a pessoa goste de estar em hipomania, isso não faz bem para ela, principalmente a longo prazo. E quando ela sai da hipomania, ela cai numa depressão. Quanto maior for o desgaste cerebral da hipomania, maior a intensidade da depressão que ela vai cair. Então, assim, precisa ser controlada também. Além da depressão bipolar, a gente tem os transtornos depressivos, tá? Os transtornos depressivos, eles aparecem no DSM-5 em vários tipos. O mais falado, ou o mais comum, é a depressão maior, ou depressão unipolar. Ela é unipolar por quê? Porque o paciente, né, a pessoa não vai para o polo da mania, nem para a hipomania. Ela fica só no polo depressivo. Mas ela pode ter várias classificações. Ela pode, não necessariamente, ser aquela depressão tradicional, tá? Geralmente aparece entre o meio da adolescência e os 40 anos de idade, mas ela não tem idade para aparecer. A gente tem visto ela em diferentes faixas etárias, né? Em contextos de atenção primária, até 30% dos pacientes relatam sintomas depressivos, só que apenas, só que menos de 10% acabam sendo diagnosticados, de fato, com a depressão maior. Seria essa depressão mais tradicional que a gente tem mais conhecimento, né? Até porque ela tem sido mais falada há mais tempo. Os principais sintomas dela são o isolamento, né? A pessoa não quer contato com outras pessoas. Tristeza e choro frequentes, né? Às vezes sem motivos, simplesmente com a vontade de chorar. Falta de motivação, de comprometimento, porque a energia da pessoa é muito pequena, né? Ela fica exausta mentalmente, fisicamente. alterações no apetite, como comer muito ou deixar de comer. Desinteresse por tudo, uma letargia, uma apatia. Alterações do sono, dormir demais ou ter insônia. Isso causa também a irritabilidade, a instabilidade emocional e a agressividade em muitos casos. Então, a pessoa, ela pode não manifestar todos esses sintomas, mas geralmente ela manifesta boa parte deles em maior ou menor intensidade vai variar de pessoa para pessoa. E o DSM, gente, ele traz não só essa depressão maior, né? Essa depressão unipolar, mas fala de outras depressões também que tem causas diferentes, tratamentos diferentes. Por exemplo, a depressão bipolar, né? Que a gente acabou de citar que as pessoas em transtorno bipolar, ela tem os períodos de baixo humor, de baixa energia, né? Mas elas vão oscilar mesmo que poucas vezes ou para hipomania ou para mania. Tem a depressão perinatal e também a depressão pós-parto. Então, muitas pessoas se referem a esse tipo de depressão como depressão pós-parto. Só que a depressão perinatal, ela pode ocorrer ainda durante a gravidez e até um ano após o nascimento do bebê. Os sintomas vão além de uma pequena tristeza, preocupação ou estresse normal quando do nascimento do bebê. Eles vão muito para o lado dos sintomas da depressão maior mesmo, né? É preciso ficar atento. Transtorno depressivo persistente, que também é conhecido como distimia. Os sintomas são menos graves do que a depressão maior, só que eles duram mais tempo até porque a pessoa é muito funcional, né? A pessoa faz as coisas dela, só que ela tem ali uma letargia, né? Uma apatia, uma falta de prazer nas coisas que é muito doloroso para ela. A distimia é muito sofrida porque muitas vezes ela não tem um diagnóstico e acaba não recebendo o tratamento adequado. É igual o estado misto, né? Da bipolaridade. Então, é preciso ficar atento a essa falta de prazer, de interesse, essa energia mais baixa em algumas ocasiões da vida, né? Não necessariamente o tempo todo, mas em alguns períodos. Tem o transtorno disfórico menstrual, que não deve ser confundido com a TPM normal, né? É um pouco mais grave, afeta as mulheres nos dias ou às vezes semanas que antecedem o período menstrual. Os sintomas são mais intensos e muitas vezes mais graves porque a mulher, ela acaba ficando tão deprimida que ela pensa até em suicídio, né? Então, assim, e eles também duram mais do que a TPM. A TPM dura de três a quatro dias, até uma semana antes do período menstrual. Essa pode ser bem mais longa. A depressão psicótica, né? Pessoas com depressão psicótica têm sintomas depressivos graves e delírios ou alucinações. Então, uma característica. O transtorno afetivo sazonal, também conhecido como depressão sazonal, né? Geralmente começa no fim do outono, início do inverno e desaparece durante primavera e verão. Pode estar relacionada à deficiência de vitamina D, embora hajam estudos que digam que não tem muito a ver com isso. Mas aparecem em alguns períodos do ano numa quantidade significativa de pessoas em determinadas regiões, né? A gente tem outros transtornos também que podem ser classificados como depressão em maior ou menor grau, mas, assim, o DSM, ele vai focar principalmente esses daí. Tem os que não têm uma causa específica, né? A pessoa está em depressão, mas o médico não vai classificar em nenhum desses tipos. Então, como eu disse, cada indivíduo é muito complexo, ele tem aí seus sintomas próprios e precisa de um diagnóstico próprio. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Tchau!